Dia dos Pais está chegando, não é meninas? E aí, aquela dúvida que bate, o que eu vou dar para o meu pai de presente? Aí você tem que parar e pensar, que tipo de pai que você tem? Seu pai é descolado? É um pai fashion? Não, é um pai mais clássico, conservador, aquele paizão brabão, que não deixa você sair de casa, que pega no teu pé por conta de orar? Ou não? Ah, meu pai adora se perfumar, meu pai é divertido, como é que é seu pai? E aí, a dica de presente fica fácil, se você vier no Shopping Postos de Caldas, são várias lojas, muitas opções, e o que é bacana é que as lojas estão ainda em promoção, então você encontra muitos itens em promoção, então você vai dar um presente para o seu pai, que ele vai adorar, tenho certeza, vai ficar bonito, vai gostar, e você ainda vai pagar um precinho, e vai ficar bonita na fita, ainda vai ganhar aí do pai, ó, um bônus, não é não? Então vem para o Shopping Postos de Caldas, vem fazer suas compras, já antecipa o Dia dos Pais, que é na outra semana, no próximo domingo, segundo domingo de agosto, mas desde já, o Caronline e o Shopping Postos de Caldas já estão desejando um feliz Dia dos Pais, para todos aqueles aí que são papais. Então, vem para o Shopping, fica a dica. This is what I've been waiting for This is what I've been waiting for This is what I've been waiting for Hello 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 Obrigado.